Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Já está no ar o hot site do novo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Lá é possível ter acesso a todos os detalhes do novo financiamento, as principais mudanças, a legislação e uma área de perguntas frequentes relacionadas ao programa. Entre as alterações, está que cria 310 mil novas vagas em 2018, sendo 100 mil delas a juros zero. As inscrições para o novo FIES serão abertas este ano e as informações detalhadas sobre o processo seletivo já estão disponíveis no hot site. Vale lembrar que podem se inscrever estudantes de todo o Brasil com renda per capita mensal familiar de até 5 salários mínimos que tenham feito uma das edições do Enem a partir de 2010 com média igual ou superior a 450 pontos e que não tenham zerado a redação.